Começa hoje a campanha natalina de doação de sangue lá do Emoal. O repórter Neto Mota vai voltar ao vivo, trazendo todas essas informações importantes pra gente, né? Neto, final do ano, Natal, Ano Novo, por mais que estejamos em um momento difícil de ir evitando festas, mas é um momento onde as pessoas se movimentam muito, né? Então, acidentes, os hospitais acabam ficando mais cheios, por mais situações que acontecem, e o Emoal precisa ter o seu estoque renovado, é isso mesmo. Pois é, Wilson Júnior, já que a gente fala tanto do ônibus do alerta que a gente vai fazer quando passar essa pandemia e encher o ônibus do alerta de gente cheia de alegria, sabe o que é que dá pra fazer durante a pandemia, com muito cuidado? A Emovan do Emoal, é um projeto que o Emoal disponibiliza um avan pra buscar grupos de até 10 amigos pra vir aqui doação. E a campanha natalina do Emoal já começou, eu tô aqui ao lado da Paloma do Arte, quer dizer, Paloma Clemente, que é assistente social aqui do Emoal. Paloma, explica pra gente como é que vai funcionar nessa semana, até o final do ano, essa campanha aí do Emoal. Boa tarde a todos. Nós estamos dando início, essa semana, a campanha natalina, Dois Sangue, Seja o Amigo Secreto de Alguém. Neste Natal, como todos os anos, nós temos dependido muito da doação de sangue e pedindo à população para nos ajudar. Estaremos funcionando hoje, até as 18 horas, terça e quarta, também no horário normal, das 7 da manhã até as 18. Na quinta-feira, estaremos funcionando das 7 da manhã até as 16 horas, tá? Temos também a unidade do Veredas, que estará funcionando de segunda até quarta, essa semana, das 7 até as 11 da manhã. E a unidade do Emoal em Arapiraca, que estará funcionando de segunda até quarta, de 7h30 até as 17h30. E tem camisa pra quem doar também? Exatamente. Como o nosso estoque sempre cai nessa época, nós estamos iniciando essa campanha, que deve ir até a quinta-feira. e estaremos presenteando todos os doadores que conseguirem fazer a sua doação e nos ajudar com o estoque. Como é que estão os trabalhos do Emoal nessa pandemia? É, nós estamos com o estoque baixo, mais uma vez. Estamos aqui pra atender todos vocês que quiserem fazer a doação, com todos os cuidados. É obrigatório o uso de máscaras. Estamos utilizando todos os EPIs. A higienização das cadeiras está sendo feita constante. Então, assim, estamos tomando todos os cuidados para garantir a segurança do doador. Paloma, muito obrigado pelas informações. Wilson, Júnior, a gente está ansioso para encher o ônibus do alerta e todo mundo vir aqui doar sangue no Emoal. Volto com você.